Música Olá, o programa Bolsa Verde terá um sistema de gerenciamento digital inteligente que vai integrar todos os dados. O SIS Bolsa Verde vai ser lançado em setembro com o objetivo de melhorar a execução dessa política pública. Hoje o programa beneficia mais de 70 mil famílias. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é Jânio Coutinho. Ele é gerente do Departamento de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar. Bom, a gente começa então perguntando como é que funciona o Bolsa Verde. O Bolsa Verde é um programa de transferência de renda associado à conservação ambiental. Podem participar dele estativistas de unidade de conservação federal, assentados de reforma agrária e ribeirinhos que recebem um benefício em contrapartida de conservar o ativo ambiental daquelas territórias onde eles vivem. Um benefício que é pago trimestralmente junto com o Bolsa Família. Então a família pode acumular esses dois programas? Com certeza, elas acumulam esses dois programas. É um requisito, inclusive, do programa que as pessoas que estão no Bolsa Verde são aquelas que já estão no Bolsa Família porque são aquelas que estão na faixa de pobreza extrema, aquelas famílias mais pobres dessas regiões. Bom, você citou como exemplo extrativistas assentados da reforma agrária. Onde é que se concentram essas famílias atendidas pelo programa? Mais de 70% do programa ainda é um programa da Amazônia. Mas nós estamos fazendo um esforço para ampliar para outras unidades da federação. Existem beneficiários do programa em todos os estados da federação, mas mais de 70% dos beneficiários estão na Amazônia justamente porque lá há uma concentração maior de unidade de conservação federal, há uma concentração maior de projetos de assentamento de reforma agrária agroextrativistas, onde há uma cobertura vegetal maior e ainda há uma concentração... Mas nós estamos agora transformando o programa em um programa mais nacional, levando ele para outras regiões do país. E ainda existem famílias que estão de fora do programa? Existem. Existe um conjunto. Embora nós já tenhamos chegado a mais de 70 mil famílias, nós vamos chegar esse ano, no final do ano, até 80 mil ou 90 mil famílias e até o final do governo da presidenta Dilma, até algo em torno de 140 mil famílias, que preenchem os requisitos do programa e que podem ajudar a conservação ambiental desses territórios. Bom, no Bolsa Família existe o Busca Ativa, que vai até as famílias, que se encaixa no programa. Como é que funciona no Bolsa Verde? No Bolsa Verde há um critério que, além de preencher os requisitos de territórios úteis para a conservação ambiental, e esse requisito de estar no cadastro único, estar na faixa de pobreza extrema e no Bolsa Família, também a família tem que aderir ao programa. Ela assina um termo de adesão, se comprometendo a praticar a atividade de conservação ambiental, que garante que a cobertura vegetal e que os ativos ambientais daqueles territórios sejam protegidos. E como é que é feito esse monitoramento, do cumprimento desses deveres, digamos assim? Nós temos três tipos de monitoramento. Um monitoramento é o monitoramento da cobertura vegetal, ou seja, por via de satélite, nós monitoramos periodicamente se a cobertura vegetal dos territórios está sendo mantida. Esse trabalho é feito hoje pela Universidade Estadaral de Lavras, que é uma grande parceira e é também parceira no desenvolvimento do sistema, do CERB Bolsa Verde. Um outro monitoramento é um monitoramento amostral, que é uma pesquisa de campo em que você vai entrevistar as famílias e verificar se elas ampliaram sua percepção sobre a conservação ambiental, que impacto teve na renda, na vida das famílias, se isso melhorou a condição de cuidar dos seus filhos, de cuidar do território. Que é uma parceira feita com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E um terceiro cruzamento, um terceiro monitoramento, é um cruzamento periódico do banco de dados do programa com o cadastro único do governo federal para verificar se essas condições econômicas permanecem. Agora, que balanço a gente pode fazer do programa, né? O que mudanças ele trouxe na vida dessas famílias? Ele impactou bastante. A primeira mudança já perceptível é que ampliou-se o nível de consciência acerca da importância de conservação ambiental daqueles ativos, daquela vegetação, daquela cobertura vegetal dos territórios. Não que não houvesse antes, que são famílias que vivem ali, mas o programa reforçou esse aspecto e nós temos dados que provam que nesses territórios o nível de perda da cobertura vegetal é bem inferior à média dos territórios vizinhos, o que é um dado bastante relevante, que também vai estar monitorado pelo sistema. Agora, qual é o maior desafio do programa hoje? A questão da inclusão produtiva dessas famílias? Com certeza. Como são famílias ainda em condição de pobreza, nós temos feito um esforço, um trabalho, que articula outros ministérios, não só o Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social, para fazer a inclusão produtiva organizando cadeias produtivas dos produtos daqueles territórios, castanha, o açaí, outros produtos que são comuns nesses territórios, para que a renda se eleve e que a gente possa permitir que as famílias tenham uma vida digna, economicamente emancipada. Que possam caminhar com as próprias pernas, né? Que possam caminhar com as próprias pernas, já que o programa de transferência de renda não é um programa que deva permanecer para sempre. Mas nós vamos evoluir para uma outra estratégia de emancipação econômica com inclusão produtiva. E aí o foco tem que ser onde? Por exemplo, na qualificação profissional, no mercado comprador desses produtos? Nós temos três estratégias sendo montadas hoje. Uma estratégia é permitir acesso dessas famílias e dos seus filhos aos custos do Pronatec e adaptar o Pronatec para essa demanda específica de produtos extrativistas. Uma segunda estratégia é estruturar cadeias produtivas, ou seja, pensar mercado, pensar infraestrutura, como deslocar os produtos, às vezes, numa visão amazônica, essa questão da logística é uma questão muito complicada. e, por fim, como acessar o mercado, entender quem quer um comprador, quem é que demanda esse tipo de produto, como acessar mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que podem ser compradores desses produtos, em alguns casos já são, que podem ampliar essas compras também e aí ajudar a inclusão produtiva. Bom, então voltando à questão do CIS Bolsa Verde, como é que esse sistema vai funcionar? O que ele vai trazer de diferente? A primeira questão é que o sistema vai unificar os dados, tanto da cobertura vegetal, ou seja, que nível de cobertura vegetal tem nesse território, como também os dados socioeconômicos das famílias. A primeira questão é essa, ele vai unificar isso. Segundo, que o sistema vai garantir transparência. O sistema vai permitir a produção de relatórios, que serão tornados públicos, e aí a população vai poder conhecer mais o programa, conhecer os dados do programa, e garantir credibilidade ao programa. Isso é um ganho fundamental. E uma terceira questão muito importante é que ele vai reduzir custos. Hoje, para você buscar, na dimensão amazônica, um termo de adesão, de uma unidade de conservação mais distante, no extremo do país, isso é muito custoso. O sistema vai permitir essa inclusão de novos beneficiários, diminuindo os custos, em torno de 70% dos custos atuais. Vocês estão mais ou menos se baseando aí no modelo do Bolsa Família para montar esse sistema novo? O Bolsa Família é uma referência importante, porque é um programa com maior desvergadura, e um programa com credibilidade, reconhecido mundialmente, e o Bolsa Verde foi lá beber aquela experiência prática, e tem um banco de dados, que o Cadastro Único do Governo Federal, que atende dezenas de milhões de famílias, e o sistema nosso está bebendo essa experiência, tem dialogado com a experiência do Cadastro Único, com o Cadastro do Bolsa Família, e vai utilizar ele como referência. Quem é que está trabalhando na criação desse sistema? Quem é que faz parte dessa equipe? Dessa equipe. A nossa equipe lá do Ministério do Meio Ambiente, da Gerência de Gestão Socioambiental, do Departamento de Extrativismo, e tem como grande parceira a Universidade Federal de Lavras, que tem uma expertise no desenvolvimento de tecnologia para esse tipo de atividade, não só no sistema do Bolsa Verde, mas também desenvolvendo um outro sistema de banco de dados muito importante, que é o do Cadastro Ambiental Rural, que é uma outra tarefa que o Código Florestal trouxe mais recente para a agenda ambiental. Em que estágio está a elaboração desse sistema? O sistema está em um estágio de desenvolvimento de 40%. Nós já resolvemos toda a questão do monitoramento da cobertura vegetal e nós estamos andando agora no momento de cruzamento dos dados socioeconômicos da família e depois de um módulo de produção de relatórios que é o que vai garantir, como eu já disse antes, publicidade, transparência dos dados e fortalecer a governança do programa. E além da economia também, né? Economia, fundamental, porque você vai evitar muitos deslocamentos de documentos, documentos, manuais, arquivos, manuais. Isso vai ter sido feito tudo digitalmente em um ambiente web, seguro, transparente e ágil. Então a população vai poder acompanhar? A população vai poder acompanhar, com certeza. É um dos elementos essenciais, estratégicos, de ter o sistema, o sistema de Bolsa Verde, é ampliar a transparência do programa, dos dados do programa, assim como a segurança deles também. Bom, como é que é feito esse acompanhamento hoje? Só a título de curiosidade. O acompanhamento desses dados é feito... A cobertura vegetal, o monitoramento da cobertura vegetal, já é feito pela Universidade Estadária de Lavras e por conta dessa expertise inicial, acabou sendo a escolhida para desenvolver o conjunto do sistema. Em outro lado, você tem um diálogo intenso do nosso, do Ministério do Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem a base de dados do Cadastro Único, a base de dados do Bolsa Família, porque é o Ministério que cuida desse programa. Mas ainda é feito com um banco de dados que utiliza muitos arquivos fixos, físicos, ou seja, CDs, trabalhos manuais, que todo esse trabalho será suprimido com o sistema e a gente vai ganhar muita velocidade e liberar nossas equipes para produzir outras coisas, inclusive para produzir ação de inclusão produtiva para as famílias. Bom, você falou em transparência, né, economia de custos. Vai permitir também que se conheça melhor, né, como é que está a situação, enfim, da região, desses produtores rurais, em relação ao cumprimento dessas metas acertadas no Bolsa Verde. Vai ser importante também para isso, para conhecer a real situação? Vai garantir uma fidelidade dos dados. Ou seja, os dados serão mais fiéis por si, mais próximos da realidade e serão mais públicos, o que, como eu já disse, é muito importante. Nós achamos que garantir transparência e garantir segurança aos dados é uma coisa essencial para que o programa tenha uma auto-justificativa, se fortaleça, ganhe credibilidade e ganhe mais amplitude. e possa chegar aí às 140 mil famílias, que eu acho que é uma meta, em que a partir de depois de um certo estágio, nós vamos começar a diminuir, porque a inclusão produtiva vai elevar a renda das famílias e nós vamos ver um outro estágio de gestão desses territórios, que são territórios extremamente importantes para a conservação ambiental, porque vai manter esses territórios com o nível de cobertura vegetal tem a ver com, não só com conservar a floresta em pé, mas também com proteger espécies ameaçadas de extinção, de fauna, de flora, proteger a biodiversidade do país, que é um patrimônio inestimável. Tá certo, então, Jânio, eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, quando precisar. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.mma.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. 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 A CIDADE NO BRASIL